Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. E para o vídeo de hoje galera é mais um minigame para vocês e o minigame que eu escolhi é o Skywars, é isso mesmo galera, como vocês podem ver ali no fundo, decidi trazer Skywars para vocês porque vocês me pediram nos comentários do vídeo anterior de Minecraft e eu decidi atender o pedido de vocês, apesar de que Skywars é um game que eu ando jogando bastante e eu acho que eu vou sair mais ou menos bem, tá galera? Porque como vocês sabem eu não sou muito bem no PVP, mas vamos lá galera, sem mais enrolação, vamos entrar aqui no Skywars e entrar no portal, né? Uhul! Beleza galera, entramos. Hum, esse não é um bioma legal, eu não sei se eu vou me sair muito bem aqui, mas enfim, né? Vamos lá pessoal, vamos começar. Ah, e já eu explico para vocês que é Skywars. Você aperta shift, ó. Antes que alguém te veja, e aí você vem para cá. Espero os caras caem na perrada. Beleza, quem vai morrer? Ai lag. Opa, já matei um. Opa, já matei dois, hein galera? Vamos lá. Ai meu Deus, falta um galera. Que eu sou besta, eu vou usar os itens dos caras, né? Porque... Esquema aqui galera. Olha só. Agora a gente vai lá. Sopa. Beleza. E aí. E aí. Ganhamos. Haha, trouxa. GG galera, ganhamos. Aquela foi fácil, né? Quer dizer, mais ou menos é porque eu fui muito esperta mesmo. Vamos mais uma galera. Aquela lá foi um sucesso. Beleza galera, já estamos mais uma vez em um bioma bem legal. Então galera, aproveitando que eu estou desse mapa e ele é um pouco demorado, vou explicar para vocês como funciona Sky Wars para quem ainda não jogou, né? Sky Wars, para quem não sabe, é PVP no céu, digamos assim. No espaço, sei lá. É quando você está brigando com pessoas em ilhas flutuantes. O objetivo principal... Mano... Is very, very good. Beleza. O objetivo galera é vocês matar, eliminar os seus adversários o máximo que você puder, né? Porque, às vezes um cara vai te matar, às vezes não. Não sei. Vai depender de você. E você tem que sobreviver, né? Porque não é fácil você ficar... Olha que bonito. Não, Lega! Droga! Eu ia derrubar um ou outro aqui, mas vai ver que o cara já vai estar bem aqui. Presta atenção. Eita, laguia, 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 laguia. Pum, pusta, pum, pusta, pum. A menina. Eita, laguia, laguia. Olha que isso, velho. Ah não galera, com esse laguia não dá! What the fuck? Vocês estão vendo isso, galera? Meio roubado, né? Esse troço. Beleza, galera. Então vamos fazer o seguinte. Bora tomar cuidado. Opa, alguém caiu ali? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Mano! Ai, eu odeio esse lag, velho. Dá vontade de parar de jogar. É muito lag, galera, nesse servidor. Que coisa ruim. Quer ver que eu vou cair? Presta atenção, por causa do... Beleza, galera. Estou na terceira tentativa para tentar gravar. Já está me desanimando, né? Eu estou dando a sorte de pegar o mesmo mapa. Mas está crashando. Eu não sei o que está acontecendo. Depois eu vou ver. Parece que alguma coisa na minha placa de vídeo. Eu acho que ela está esquentando. Mas enfim, vamos tentar gravar aqui. Vamos tentar ver no que vai dar, né? E o servidor está lagado. Não está me ajudando. Eita, galera. Só foi aquela gameplay mesmo que foi bacana. As outras não é. Eu não estou conseguindo trazer uma coisa bacana para vocês, galera. Mas enfim, deixa eu explicar para vocês como funciona Sky Wars. Pela terceira vez. Sky Wars é um jogo de PvP. No céu, digamos assim. Eu acho, né? Se eu estiver errada, me corrijam aí. E você está na sua ilha. O objetivo é matar todos os oponentes das outras ilhas, né? Ali no meio tem uma ilha que não fica ninguém. Ela tem alguns baús que possuem itens até que melhores, né? Ou não. Às vezes a gente dá o azar de... De dropar um item que não seja muito bom. Menos. Ai, que droga. Ih, já era, cara. Já era. Cara, esperto. Hum, inteligência de você, cara. Nossa. Beleza, galera. Vamos ver se a gente consegue jogar aqui. A gente não dropamos uma espada ou machado. Ficamos com a pica... Ai, caraca. Vamos ver se o... O cara dropou uma espada, o que não é legal. Opa. Estou te vendo, hein? Beleza, galera. Vamos... Rá, trouxa. Vem. Deixa eu vir, galera. Ah, não, maldito. Deu lag, deu lag. Já era, perdi. Morri, morri, morri. Deu lag, deu lag. 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 Deu lag? Morri? Morri! Morri! Não, 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 não. Yeah! Opa. Ai, meu Deus, que medo. Deu lag, deu lag. Yeah, mais um. Mais um. Aí, caraca, rápido, rápido. Caraca, galera, que cagada, mano. Tipo, não. Depois dessa, velho, eu até fiquei corajosa. Derrubei dois caras da ilha dele. Tem eu e mais quatro. Bacana, meu jovem, bacana. Beleza. O que a gente vai fazer? Bora pra ilha daquele cara ali. Vamos ver se ele tem alguma coisa interessante. Ai, galera, esse lag tá horrível, velho. Esse lag tá muito ruim. Tipo, eu matei os caras na cagada mesmo. Porque se não fosse isso... Ai, galera. Beleza, galera. Voltei aqui pra despedir de vocês. Infelizmente, não deu pra continuar. Como vocês viram, travou. Além de ter travado, o servidor tava muito lagado. Não dá pra fazer uma gameplay bacana assim. Mas eu não podia deixar em falta, né? Vídeos no canal. E se eu ficasse pelo menos uns três dias em postar vídeo, eu sei que vocês sentiriam falta. Então eu decidi trazer. Teve momentos bons. O que vai tornar o vídeo bacana. Ou não, não sei. Isso vai depender de vocês. É com a avaliação de vocês que eu vou saber. Prometo trazer Skywars de volta. De preferência, quando tiver melhor. Mas, infelizmente, dessa vez não deu pra trazer. Se vocês gostaram e quiser deixar o seu gostei, eu ficaria muito feliz pra saber o que vocês acharam. Perdoe mesmo por isso. Realmente não dá pra mim gravar. Final de semana não é muito bom gravar vídeo. E meu computador não tá colaborando. Dá licença que eu estou falando com meus inscritos. Obrigada. Meu computador não tá colaborando. Ok. Ok. É, é isso aí, galera. Vocês viram no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei, como eu pedi. E se puder também adicionar os favoritos. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. O IP vai estar na descrição, caso vocês também queiram jogar. E é isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho